A presidência registra a presença dos deputados. Zé Guilherme, Enes Cândido, Tito Torres, Dorgal Andrada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registre candidatura. Candidatura para o cargo de presidente. Deputado Dorgal Andrada. Para o cargo de vice-presidente. Deputado Tito Torres. A presidência submeterá as candidaturas a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver a maioria do número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Dorgal Andrada para o cargo de presidente. Como vota o deputado Tito Torres. Voto para presidente, deputado Dorgal Andrada. Como vota o deputado Enes Cândido. Voto para presidente, deputado Dorgal Andrada. Como vota o deputado Dorgal Andrada. Voto deputado Dorgal Andrada, seu presidente. Deputado Zé Guilherme vota também para presidente, deputado Dorgal Andrada. Encerra-se a votação. Colocamos eleito para presidente, o deputado Dorgal Andrada. Isso aí, presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Tito Torres ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Enes Cândido. Para vice-presidente, deputado Tito Torres. Como vota o deputado Tito Torres. Voto deputado Tito Torres para vice-presidente. Como vota o deputado Dorgal Andrada. Voto deputado Tito Torres para vice-presidente. Deputado Zé Guilherme vota no deputado Tito Torres para vice-presidente da comissão. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente, o deputado Tito Torres. A presidência proclama eleitos para presidente, o deputado Dorgal Andrada. E para vice-presidente, o deputado Tito Torres. Obrigado. Declaro empoçado como presidente, o deputado Dorgal Andrada. Aqui em passo, a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Agradeço aos pares. Enes, agradeço ao Tito. Na oportunidade, agradeço aos votos. E declaro empoçado como vice-presidente, o deputado Tito Torres. Indago aos membros desta comissão, se estão de acordo com a fixação do horário da reunião, das reuniões ordinárias, às quartas-feiras, às 14h30. De acordo. De acordo, senhor presidente. Não havendo discordância, fica fixado o horário das reuniões ordinárias para as 14h30 das quartas-feiras. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.